Música Com bastante perigo a equipa Fuganceira Mas a levar longe demais o esforço da jogadora Fala com Vítor Bruno, tenta o passe de primeira Procura a velocidade de Evandro Brandão, acaba desarmado Evandro Brandão Combina com Mor João Marcelo Olha o passo de João Marcelo, é bom o passo É para Rodrigo Pinheiro Rodrigo Pinheiro, consegue arranjar as pá Para o lado esquerdo, um bom passo de João Marcelo Leo Borges, olha o cruzamento de Leo Borges, cabeça Golo! João Marcelo! Campeceamento potente! 30 jogadores em campo, mais do que no futebol A pisar em este calvado há poucos minutos Um jogo entre Portugal e Japão, estiveram 14 mil pessoas Foi para sair certo, era para a corrida De Rodrigo Há veio o Leixões, corta João Marcelo Há veio o Brasileiro Está para... Perder a bola, vamos ganhar atenção à equipa do afirmador Com Kike Marques, ainda não fez o remate E é providencial o corte de João Marcelo É rápido Os perdidos de Leixões Mas também é rápido o João Marcelo A bola que se faz trabalho é o campeceamento Falta rapidamente com João Oliveira a entregar para o seu parceiro da frente de ataque João Vieira, mas também a bola a ficar curta 1-0 apenas Bernardo Folha bem levanta Ele levanta bem e marca A formação B do futebol clube do Porto Aprende que é um alto ao gol Mas todo o mérito para a forma O Bernardo Folha... A primeira da do lado do futebol clube do Porto Jorge Meirelles prepara-se para entrar Também vai entrar... Olha João Marcelo, excelente o passo de João Marcelo Gonçalo pode fazer, defende... A segunda metade, primeiro na posição a dois Conforme tinha pedido o António Folha, precisamente os dois metros Essas dúvidas na área da Académica Em função do protesto de Kelvin Boateng João Marcelo, o remate defende Mica... Puxa... No 1 para 1 Com o homem do Feirense E está a redução do futebol clube do Porto Com Bruno Brígido a ficar mal na fotografia O que o Gonçalo Góres estava a fazer É uma péssima opção Uma péssima oportunidade para o Porto Criar aqui uma seguridade Procura à frente de ataque Mimito Biaia e quem se mete na frente Atenção ao Abriosa O remate não acontece Porque há um corte importantíssimo Se dentro do campo Está ali a extensiva do futebol português E agora excelente corte de João Marcelo Que fica no relevado O capitão do Sporting da Covilhã Mas... Sai o corte Olha Francisco Já marcou um Francisco Está dentro da área Cruza Francisco Desvio E é o golo E é o golo E é o golo E é o golo Música 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 Música